Eu sou coruja sim, eu sou coruja com muito orgulho e vou morrer coruja Nascer coruja eu vou morrer coruja, entendeu? E quem nascer de mim depois vai virar coruja também Tá gravando? E antes de começar esse vídeo eu só vou pedir pra você se inscrever no canal Você que não é inscrito Se inscrever no canal que é muito importante pra gente O que a gente tá fazendo aqui E seguir a gente nas redes sociais que tá aqui embaixo Twitter que tá aparecendo aqui, o Instagram que tá aparecendo aqui também Siga a gente nas redes sociais, tá bom? Gente, eu queria deixar bem claro Que a intenção desse vídeo não é ouvir o que eu ia reagir A intenção desse vídeo é falar a verdade Que tá acontecendo dentro do YouTube O que que vocês tão fazendo com o Felipe Neto, com o irmão dele? Deixa o Felipe Neto em paz, gente, pelo amor de Deus Já não bastava, né, gente? Quando ele fazia vídeo lá atrás Todo mundo criticava, né? Todo mundo criticava, mas queria todo mundo ser igual Falava que ele falava mal dos outros Que eles xingavam Os outros até eu falei já Até eu falei, ele sabe que eu já falei isso Mas eu que vi com o tempo, eu passo O Felipe Neto virou outra pessoa Se redimiu com todo mundo Virou outra pessoa Faz conteúdo que todo mundo assiste, que todo mundo assiste Eu tenho certeza, sei que todo mundo assiste E agora Tão acusando o Felipe Neto De roubar dinheiro das crianças Aonde vamos parar? Eu sei, gente, que toda brincadeira tem um limite, tá? Todo ódio tem um limite O hate tem um limite Mas agora acusar Ele tá roubando dinheiro das crianças Cês sabem quanto que isso é grave? Deixa o Felipe Neto em paz Deixa o irmão dele em paz Tá entendendo? Essa é a segunda vez que eu falo isso aqui nesse YouTube Eu tô cansada Eu tô cansada disso Fui assistir um vídeo do Felipe Neto, né? Viu que ele tava mostrando a casa dele Que inclusive o Felipe me convida pra ir Vou adorar conhecer a emoção dos irmãos Neto E aí ele lançou, né, gente? O concurso lá pra galera poder O sorteio pra galera poder aceitar a casa dele E aí a ligação tem custo Como se as outras ligações não tivessem custo, né, gente? Não sei se vocês sabem, né? Toda ligação gera um custo Toda ligação Se eu queria que o Felipe Neto fizesse o quê? A promoção pra vocês ligarem pra ir lá cobrar? É! Era cobrar se eu queria que ligasse? Pelo amor de Deus Aí, né? Se eu me 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 no Twitter Se eu me 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 no Facebook Se eu me 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 no YouTube Vários dias pipocando O Felipe Neto tá roubando o dinheiro das crianças Engraçado que quando tá lá tocando no bando de companhia Ninguém fala nada Ninguém fala nada Ninguém fala que tá roubando das crianças, né, gente? Pelo amor de Deus Se eu tô todo bando de hipócritas E aí O Felipe Neto com a intenção De todo mundo conhecer a casa dele Eu tenho certeza Absoluta Certeza Que esse dinheiro o Felipe Neto vai ganhar Ou se vai ter algum dinheiro que vai ganhar Eu tenho certeza que vai ser revertido por alguma causa boa Porque o Felipe Neto, ele não dá ponto sem nó Ele tá fazendo isso pensando em alguma coisa mais boa Eu tenho certeza que vocês vão tudo quebrar a cara Cabalho desingrato Porque ele vai fazer alguma coisa E vocês vão ficar tudo de cara Falar assim, aí, ó Cadê? Não vai ter motivo nem pra argumentar mais Porque vocês são tudo um bando de hipócritas Pessoa que tá falando mal Dele e do Lucas Aí, beleza Quando o senhor não bastava O ódio no canal dele O ódio no canal dele Vocês foram retear o Lucas também Tratam O Pedreiro não para de mencionar a obra ali Eu esperei parar Tratando, gente, o Lucas Neto Como se fosse só o irmão do Felipe Neto Sendo que o Lucas Neto tem um canal enorme Maravilhoso Juntou com o irmão dele na mesma casa Porque produzir mais conteúdo pra gente E aí não fica reclamando Fica reclamando E tem tantos de gente Que não tem o que fazer E vai reclamar do conteúdo dos outros Só pra lembrar Eu não tô fazendo esse vídeo aqui Pra o Felipe Neto reagir Nem tô fazendo esse vídeo aqui Pra poder ter uma visualização Em cima do nome dele, não Porque se eu fizer Eu ia fazer uma paródia Eu tô aqui pra defender mesmo De verdade E o Nicole Por quê? Porque o Felipe Neto Já gostou de mim Um vídeo dele De reagir num vídeo Que foi gostando de mim E mostrou Como que ele é humilde De reagir Em um canal menor que ele Então eu tô aqui Pra defender ele Desses povos Esses abutres São um ponto de abutres Que tão falando Que o Felipe Neto Tá aqui Tentando ganhar dinheiro Até parece que o Felipe Neto Precisa De ganhar dinheiro De ligação, né gente? Para pra pensar um pouquinho Pensa Olha o tamanho da casa dele Olha tudo que ele tem Ele precisa de dinheiro De ligação, de fã Pelo amor de Deus Se o Felipe Neto Quisesse dinheiro de fã Ele fazia uma vaquinha Olha Ok Tremendo, gente Tremendo Então, gente Eu queria falar aqui Que todo mundo Para que se ode o gratuito Gente, do Felipe Neto Quando ele lançou A primeira paródia dele Eu fiquei toda feliz Toda orgulhosa Porque o Felipe Neto Tava lendo aquela paródia O que o povo foi lá fazer? Retear a paródia dele Quando o Felipe Neto pinta o cabelo Todo mundo usou o Felipe Neto Porque ele pinta o cabelo Eu fico aqui feliz Porque cada vez que ele pinta o cabelo É mais de um milhão de inscritos, gente Então para Começaram a retear o canal dos Irmãos Neto Que atingiu 3 milhões de inscritos Em 17 dias Gente Para com isso Se vocês estão fazendo isso E perdendo tempo Reteando E procurando xingar o canal dos outros Foca no canal de vocês E para de xingar o dos outros, gente Pelo amor de Deus Ainda mais o Felipe Neto Que se não fosse por ele Ninguém estava aqui nesse YouTube Você sabia disso? Ai, eu estou cansado Eu estou cansado Desse negócio Desse hipocrisia Desse mundo Então Livre o Felipe Neto Olone Deixa ele em paz Deixa ele em paz Deixa ele em paz Ah, pelo amor de Deus O povo só quer saber De o que? De falar as coisas Por mal De jogar o veneno Para fora É isso Cadê o amor? Cadê? Cadê a ajuda? Não existe mais Eu sou coruja sim Eu sou coruja Eu sou com muito orgulho Eu vou morrer coruja Nascer coruja Eu vou morrer coruja Entendeu? E quem nascer de mim Depois vai virar coruja também E as pessoas que eu ver na rua Vou fazer virar coruja também Aqui é assim Tá entendendo? Falou mal do Felipe Neto Falou mal de mim Tá entendendo? Achou ruim? Peraí, peraí Aqui no meu peito Tchau 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 Tchau